Toninho, eu vou te chamar na intimidade mesmo, viu? Nada de Antônio Alves aqui. Bem-vindo ao programa, Toninho. Obrigado, pastor Bandeira Miranda. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Toninho, é assim, é difícil imaginar a situação que você enfrentou, a luta que você enfrentou com o seu filho, quer dizer, a sua família enfrentou. Mas vamos conhecer mais detalhes disso. O que de fato aconteceu com o seu filho? Aconteceu que em dezembro de 2010, o meu filho vendo televisão, ele sentiu uma dor de cabeça. Foi levado ao hospital, ele tomou vários remédios, chegou lá e foi diagnosticado que ele estava com gliobastoma, que é o câncer no cérebro. E é que lá eu entrei em desespero. Primeiro por saber que, aliás, eu não entrei porque eu não sabia, ele escondeu de mim durante 15 dias. Eu sabia que ele estava doente, mas não sabia que ele estava com câncer. E nós fomos para o hospital, eu e minha esposa, que trabalhava no hospital também, Alberto Cavalcanti, nós fomos para o hospital e foi diagnosticado que ele estava com câncer. São dois sustos. O primeiro é de saber que o filho está com câncer. E o segundo é saber que não existe remédios, que os médicos falam que o remédio é muito caro e que ele tinha dois meses de vida. É que lá foi um choque muito grande. Mas eu não encolhi a minha esposa também a mesma coisa. Nós fomos atrás dos nossos direitos e corremos atrás e conseguimos, aprendemos o caminho e conseguimos o que deveríamos fazer, que era tentar o remédio para ele, pelo menos para ele dar uma sobrevida. Quando você disse que o remédio era muito caro, caro quanto? O vidro, ele tinha que tomar um comprimido, a caixinha com cinco comprimidos, custava R$ 3.900,00 naquele período. Durante 42 dias, ele tomou o remédio que ficava mais ou menos em R$ 72 mil, que era 42 dias, junto com a radioterapia, ele tinha que fazer a quimioterapia, que é esse remédio que substitui a quimioterapia. E o tratamento completo era R$ 280 mil. Então, eu não tinha como comprar, eu não sabia o que fazer. Mas nós corremos atrás e Deus ajudou que nós conseguimos. Vocês conseguiram a medicação? Conseguimos através de uma ação judicial. Eu arrumei um advogado, tentei, ele falou que é só através de ação judicial. Eu entrei, a justiça cortou duas vezes, foi cortado, mesmo assim eu insisti. Com o desespero, nós fomos atrás e eu aprendi os caminhos, como fazer. Aí nós conseguimos em definitivo. Naquela época, em 2010 para 2011, ainda não era esse fogo que está hoje, que todo mundo entra na justiça para conseguir o remédio, porque sabe que tem direito. Então, já estava iniciando. Hoje não, hoje já é mais fácil. Agora, além da medicação e do tratamento que ele fez, ele passou por cirurgia também. Sim, ele fez três cirurgias. A primeira cirurgia foi quando ele foi diagnosticado, com um tumor no cérebro. Ele fez uma cirurgia e ficou... Então, antes de você avançar aí nessa informação, até esse dia que ele sentiu essa dor de cabeça, ele tinha vida normal, tudo tranquilo, não tinha sinal nenhum de que... Vida normal, nunca bebeu, nunca fumou, ele era atleta, ele fazia corrida de São Silvestre, fazia corrida da Pampulha, fazia judô, que lá na nossa família todos nós somos judoca. Então, era uma vida normal. Então, de repente, ele vendo um jogo, sentiu a dor de cabeça, tomou o analgésico, não adiantava. Foi diagnosticado que ele estava com câncer. Uma vida normal, super normal. Nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez coisas que, às vezes, justificassem o porquê do tumor. Apareceu simplesmente o tumor. Bom, aí você dizia que ele, além do tratamento, passou por cirurgia. Sim, ele fez a primeira cirurgia, foi retirado mais de 90% do tumor. E com isso, ele ficou um ano fazendo tratamento, trabalhando normal, porque a vantagem do medicamento é que a pessoa toma o remédio, toma o medicamento, ele continua trabalhando e leva uma vida normal. que é diferente de quem não toma o remédio, que fica fazendo aquela quimioterapia que fica na fila de hospital. Debilita muito. Debilita, ele fica vendo outras pessoas doentes e a pessoa vai morrendo aos poucos. E no caso dele, que como ele toma o remédio, que é um remédio de ponta, é caro, mas ele dá qualidade de vida. Ele tomou durante um ano, sem nada. Depois deu uma rescindiva. Voltou outro tumor, voltou no outro local, porque o gliobastoma, ele é muito complicado. Existe 4 graus, 1, 2, 3 e 4. Quando chega no quarto grau, ele é muito difícil. É o mesmo do Oscar Schmidt, só que o dele é grau 3. Tem vários outros aí que tem grau 2, grau 3. E esses é curáveis. Mas o grau 4 é muito difícil de ser curado. Até o grau 3 é possível? Até o grau 3 é possível. Que se reverta? Sim, eu tenho paciente, inclusive, que nós damos remédio para ele lá. Ele tinha grau 2, foi até o grau 4 e voltou novamente para o grau 2. E tem um que tem grau 3, que leva a vida normal. Até o grau 3, ele leva a vida fazendo tratamento. Quando é diagnosticado, quando às vezes a pessoa vai ao médico que é diagnosticado antes, aí tem uma vida, não vou dizer normal, que tem uma série, tem que estar tomando medicamentos. Dentro do possível normal. Dentro do possível normal. E foi isso que aconteceu com o Tony. Ele começou a tomar os medicamentos, normal a vida dele, mas deu a rescindiva e não teve como. Aí ele ficou mais um ano, mais ou menos, tomando medicamento. E no sofrimento mesmo, ele ficou só 2 meses. Ele ficou inabilitado. Mesmo assim, trabalhava. Ele tomava o remédio e ia trabalhar. Ele não gostava de ficar em casa. Por isso que é muito importante ter o remédio na hora que é diagnosticado o câncer ou qualquer tumor. Agora, no meio desse turbilhão todo de coisas acontecendo, vem também uma experiência sua, que a gente pode chamar de muito bonita no meio dessa situação toda. É ele que estava se preparando para casar? Sim. Ele estava preparando. Antes do casamento, a gente estava andando, eu levando ele no hospital das clínicas, ali perto, para ele. Então, ele via aquelas pessoas em volta da Santa Casa, que vêm do interior, e não tem local para ficar. Ele não tem local para ficar. Então, o que ele fez? Ele pegou e pediu ao pai, vamos ajudar essas pessoas. Ele fazia questão de toda pessoa que ele via, não sei se o senhor já viu ali perto da Santa Casa, na rede de hospital. Fica lotado de gente. Sem um local para ir, sem um local para tomar um banho, sem um local. Então, ele viu aquilo lá que ele tocou no coração dele. Falei, vamos fazer isso. Aí, nós montamos a Salmex. E nesse período, entre a primeira cirurgia dele e a segunda, ele estava preparando para casar. Aí, a esposa dele, quando descobriu que teve a reincidiva, ele falou que não queria mais casar. Ele ficou preocupado com a esposa dele. Ela disse, não, eu fiquei de conhecer, sim, nós vamos casar. Aí, eles casaram. Ficaram ainda quase um ano casados. Ela, junto com a minha esposa, tomando conta dele em casa. Ela foi uma guerreira também, tomando conta dele em casa. E ele casou muito feliz, um casamento lindo, né? E no casamento dele, que teve muitas outras coisas boas que aconteceram. Vamos falar um pouquinho dessas coisas boas que aconteceram. No casamento dele, quando ele falou comigo que ia casar, eu tinha outra religião. Ele falou que ia casar. Eu falei, então, eu vou procurar uns amigos meus para fazer o seu casamento. Ele virou para mim e falou, não, pai, eu sou evangélico, eu sou cristão. Aquilo, para mim, na hora ali, foi um choque, né? Porque eu era de outra religião. Aí, eu falei, tudo bem, se é assim, se eu queria, então nós vamos. Aí, ele foi, me levou na igreja que ele frequentava, né? Que ele, na igreja que ele ia. Eu fui lá, fiquei conhecendo o pastor, conhecendo o pessoal da igreja, todo mundo lá. Eles me deram a maior força. Ajudou ele do início ao fim, dando apoio para ele. Eu fui para a igreja e nunca mais voltei para outra igreja. Eu fiquei com ele. A minha esposa também, ela tinha outra religião. Ela foi para lá também, ficou conhecendo também a igreja também e aceitou Jesus. A minha filha também era a mesma coisa, ela tinha outra religião. Ela também foi para a igreja, batizou. Hoje, ela é missionária lá na Avalanche, no Espírito Santo. Então, isso para mim foi a melhor coisa que tem. Por isso que eu passei aquele turbilhão, aquele sofrimento que eu tinha com ele doente. Na hora que nós aceitamos Jesus, de verdade, que eu pensava que já tinha aceitado, mas na hora que eu aceitei de verdade, foi que Deus me ajudou e me transformou. Aquela ação que nós fizemos junto com ele, ainda teve a oportunidade ainda, de eu ajudar outras pessoas. Tudo aquilo que eu aprendi fazendo com ele, hoje eu faço com outras pessoas. Hoje nós fazemos com outras pessoas. Nós vamos falar um pouco sobre esse trabalho seu, que eu acho assim, é de suma importância. Antes de falar do trabalho, e eu vou dar aqui, inclusive, o endereço eletrônico, que daqui a pouco o pessoal vai mostrar aí. Prepare aí um papel, uma caneta para você anotar, porque eu creio que essa informação vai ser muito importante. Mas, Toninho, antes disso, de falar da Salmex, vem essa situação do casamento, vem essa experiência bonita, que o fato de vocês terem acompanhado ele e a igreja, leva vocês também a um processo de conversão. Mas, aos 33, o Senhor o recolhe. É muito triste, viu, pastor? Você vê, a pior coisa que tem é você ver um filho no caixão. Mas ele já estava preparado para isso. Ele brincava muito com a gente antes dele ir, porque ele fazia aniversário no dia 12 de abril, e sempre ele falava, o pai, eu vou ter uma festa, vai ser uma festa muito bonita, vai ser em maio. Eu perguntava, mas que festa é essa, maio, aniversário das maias? Mas ele sempre falava, em maio eu vou ser curado. E sempre ele brincando, que ele falava, ele brincava muito, que quando ele vinha, ele era muito brincalhão, que os anjos, todo dia, vinham para buscá-lo, e que ele tirava uma peninha da asa dele, não deixava ir enquanto ele não estivesse preparado. Então, ele era brincalhão, e todo mundo adorava a maneira dele falar, o jeito que ele falava. Então, com a perca dele, perca, não sei se é perca, com a partida dele, aquilo ali... É, perde a terra, ganha o céu. Perde a terra e ganha o céu. Aquilo lá, hoje, eu digo que eu não tenho tristeza, eu tenho saudade dele. Todo dia eu penso nele. E aquilo me dá mais força para ajudar outras pessoas. Eu vivo todo dia aquilo que eu vivi com ele, eu vivo hoje. Que nós já ajudamos 5.267 pessoas. Então, eu vivo aquilo todo dia. Quando vai um, quando parte um, e geralmente eles nos procuram, eu lembro dele. Mas eu só sinto saudade, eu não sinto tristeza dele ter ido, porque hoje eu estou aqui justamente pelo trabalho que ele e eu fizemos. Agora, vamos falar desse trabalho que já ajudou 5.267 pessoas. A Salmex, Associação de Amigos e Usuários de Medicamentos Excepcionais. A Salmex surge como uma bandeira de luta a partir dessa situação vivida com o seu filho. Isso, ela surgiu justamente pela dificuldade que eu tive de conseguir o medicamento para ele. Então, ele deu a ideia e nós começamos. Ele deu a ideia e nós começamos a trabalhar em cima disso. E eu acho, inclusive, pastor, que quando o médico diagnóstica um paciente e que ele tem um câncer, eu acho que deveria aquele medicamento ser entregue para ele naquele momento, não precisasse de entrar na justiça. Eu sempre falo, médico é médico, juiz é juiz. E a gente ser doente não é ser crime, não é ter crime ou precisar de juiz para nos defender. Isso é um direito constitucional. O artigo 9.6 é bem claro. Saúde é um direito de todos os deveres do Estado. E quando o Tony viu isso, nós partimos para fazer esse tipo de trabalho. Hoje, nós orientamos as pessoas, quando eles chegam, às vezes, os próprios médicos, eles mandam para a gente, pessoas para a gente ajudar. E nós fazemos esse trabalho de levar esse trabalho também para dentro dos hospitais públicos. Agora, qual que é a estrutura que você tem hoje na associação? Hoje, eu tenho uma estrutura que eu tenho uma casa de apoio para 18 pessoas, que é a que eu fico, e tem a outra para 20 pessoas. A estrutura que eu tenho lá hoje é doação das pessoas que eu ajudo. Então, eu ajudo as pessoas, eles me ajudam depois também fazendo doação, porque eu pago aluguel, nós fazemos doação. A maior ajuda que nós temos hoje, que eu sinto que é uma ajuda para mim também, é de poder ajudar a pessoa, orientar como que eles fazem para conseguir o remédio, aonde que eu busco. Pois é, é isso aí que eu queria saber. A estrutura do ponto de vista de assessoria, você tem lá advogados voluntários que fazem o trabalho? Sim, nós temos dois advogados. Um que vai pela parte trabalhista e a parte previdenciária. E o outro que é a judicialização da saúde. Porque não basta o advogado entrar, o advogado tem que saber, tem que ter experiência na área judiciária, na área da saúde. Porque não adianta ele entrar, por exemplo, sem saber, porque ele não vai conseguir. E nós, graças a Deus, temos o advogado. Dá que ele sabe o caminho. 90% das ações que a gente entra, nós ganhamos elas. Ganhamos não, porque isso não é ganhado, é um direito que as pessoas têm os direitos deles lá. Quer dizer, resgata o direito. Resgata o direito. E quando a pessoa, por exemplo, recebe o medicamento, eles nos devolvem para a gente repassar para outras pessoas. Porque eles pegam o medicamento e dá para ele passar para o outro. Quando há o caso de um excedente, uma coisa assim. Isso. Quando falece um paciente, ou quando o médico corta, que ele passa para outro, os parentes dos pacientes trazem para nós, a gente repassa para outro. O Estado também, o município, e o governo federal, nos repassa também aqueles medicamentos que a pessoa deve usar e que não tem como usar, porque tem que ser incinerado. Então, eles repassam para a gente, para a gente repassar, para iniciar o tratamento com outras pessoas. Ok. Vamos deixar, então, o endereço da página é www.asaumex.org.br. A produção já gerou, está aparecendo aí para você. Anote. E nesse endereço aqui, a pessoa entrando, Toninho, ela vai ter lá todas as informações de como chegar até você, dos procedimentos que precisam fazer para, por exemplo, ter acesso a esses medicamentos, às vezes, muito caros. Enfim, ela vai ter todo o suporte. Sim, tem todo o suporte. Lá nós temos o Facebook, temos também o YouTube, tem todo o suporte lá dentro. É só me ligar, tem os telefones, é só me ligar que eu passo todos os tempos. Os telefones estão no site? Estão no site. Os telefones estão todos lá. Então, não tem necessidade de passar aqui. Entrou no site, tem lá a forma de cuidar. O mais importante é as pessoas me ligarem antes, que se eu já tiver o medicamento, eu já dou o medicamento para eles para eles iniciam o tratamento, porque o câncer não espera. Por exemplo, o nosso programa chega a grande parte do Brasil. De qualquer parte do Brasil que uma pessoa procurar, você tem como atender ou está restrito a Minas Gerais? qualquer parte do Brasil. Nós atendemos esses dias um do Amapá, que veio do Amapá e ficou na Casa de Apoio, que é a que eu tenho. Nós já atendemos da Bahia, já atendemos do Brasil todo, do Rio de Janeiro, com essa crise lá, várias pessoas nós já atendemos. É claro que a gente não tem como atender todos. Mas a gente tem uma... pede mais o pessoal de Minas, que o pessoal de Minas está sofrendo. Eles estão indo para Barretos, que eu acho isso aí está errado, mas tudo bem. O que precisa de ser o tratamento. Ok. Então, só repetindo mais uma vez para aparecer o endereço para você, é www.assalmex.org.br. Nesse site, você tem todas as informações e eu tenho certeza de que o Toninho terá muito prazer, muita alegria de poder receber o seu contato e de procurar, de alguma forma, dar encaminhamento à solução, principalmente o tocante ao acesso a esses medicamentos que, infelizmente, a gente sabe, são eficazes, mas são, do ponto de vista financeiro, inalcançáveis para muitas pessoas. É isso aí, Toninho. Obrigado por ter vindo ao programa. Quer acrescentar mais alguma coisinha? Eu quero, sim. Eu quero, primeiro, agradecer ao senhor pela sua oportunidade. Não, não me agradeça por isso. E dizer, seja um elo nesta corrente, ajude-nos a ajudar. Nós precisamos que vocês nos ajudem a ajudar outras pessoas, porque só quem tem um caso igual eu tive é que sabe o sofrimento de uma pessoa com câncer ou com doenças graves na família ou com os amigos. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, viu, Toninho? A sua vinda ao programa hoje é uma resposta de oração de muitas pessoas. Com certeza. De muitas pessoas. Porque o número de pessoas que a gente sabe que estão precisando de determinados medicamentos e que não têm acesso a eles e que precisam judicializar o processo é muito grande. Então, eu tenho certeza que, de todos os programas que eu tenho feito aí ao longo dos anos, esse programa com você é, no meu entender, um dos programas mais importantes que eu já tive a oportunidade de fazer aqui. Por isso, eu agradeço a Deus pela sua vida, levo meu abraço para a sua família, viu, e que Deus continue te abençoando e te dando força para continuar fazendo esse trabalho. Amém? Amém. Muito obrigado. Obrigado a você. Fica aí um pouquinho mais comigo, nós vamos orar agora, vamos falar com Deus. Se você puder, coloca a sua mão sobre a minha. querido Deus, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela vida do Toninho, obrigado pela sua disposição em fazer esse trabalho. Obrigado, meu Deus, porque no meio da dor ele conseguiu tirar forças para levantar uma bandeira de lutas que, com certeza, tem produzido alegrias para muitas famílias, meu Deus. Oramos, Pai, pedindo que, neste momento, o Senhor possa contemplar aqueles que oram comigo e que precisam de uma intervenção do Senhor, precisam de um milagre, que o Senhor possa alcançá-los onde quer que estejam e que o Senhor os abençoe. É a nossa oração com a gratidão do nosso coração no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você. E aí,